Assassin's Creed Origins foi lançado no dia 27 de outubro e traz uma aventura extensa em um mapa gigantesco. Agora, mesclando ação com RPG, o jogo ficou maior. E se você achava que antes disso ele já tinha coisas pra fazer, meu amigo, você não sabe de nada. Então venha comigo conferir 5 dicas para se dar bem em Assassin's Creed Origins. A primeira coisa que eu falo em todos os vídeos de dicas são, seja cauteloso. Assassin's Creed Origins abandonou aquele combate dos jogos anteriores. Sabe, rapidão, apertar o botão na hora certa. Agora tudo está mais cadenciado e todos os ataques tem mais peso. Ou seja, mais dano que você vai fazer no inimigo e mais dano que você vai tomar na cara. Na hora do combate, seja muito mais cauteloso. Tente não ser visto por ninguém, pois os inimigos estão muito mais fortes. E se você ficar bobeando com apenas um inimigo, mais aparecerão e aí ferrou. Em Assassin's Creed Origins, assim como todo jogo da série, teremos uma visão de águia. O personagem conseguirá ver longe e explorar os cantos escondidos do cenário. Mas em Origins, a visão de águia é realmente uma fucking águia. Senus, como é conhecida a queridinha. Você pode apertar o R1 do Playstation para voar pra lá e pra cá, identificando inimigos a longa distância. Bem como promover o melhor jeito de seu ataque e de completar o seu objetivo. É tipo um binóculos do Egito. Além de inimigos, ela vai descobrir itens e segredos para você decolar entre as vilas e cidades do Egito. Se você gosta de fazer tudo no jogo, tipo side missions, item aqui, item ali, eu tenho uma boa dica pra você. Toda vez que você chegar em uma nova cidade ou vila, vá e selecione todas as missões secundárias. Sempre existirá um personagem, um NPC, que irá se encarregar de apresentar pra você várias missões. Elas estarão em mapas pequenos. Essas missões, side missions, serão importantes para você ganhar a experiência. Elas estarão todas listadas no seu menuzinho. Todas elas têm uma dificuldade logo abaixo. E elas irão render, além de experiência para o personagem, vários itens. Alguns muito ruins e alguns muito topzer. Então aproveite o jogo, faça todas as side missions, deixa se envolver pelo personagem de Bayek. Que frase foi essa? Agora que você já sabe ser cauteloso, usar a seno da melhor forma para descobrir passagens e lugares secretos, você vai receber e pegar uma penca de itens. Vai ter item pra caralho nesse jogo. São itens bons, vestimentas, armaduras, espadas, ferramentas, pele de animais. Ixi, é muita coisa. Você pode criar itens, receber itens e vender itens. Então a primeira coisa que eu falo aqui pra vocês em questão de itens é Venda tudo que é desnecessário. Grana é importante aqui. Pode desapegar tranquilo dos armamentos, viu? Porque você vai ter de sobra. E para finalizar, a Origins também conta com missões temporárias, com ótimas recompensas. Então vale a pena ir atrás de todas elas. Procura um ícone de camelo azul no mapa. Este aqui é um garoto comerciante que irá distribuir essas missões, no qual a recompensa sempre vai ser um item poderosíssimo. Também faça as missões de vingança, que surgem às vezes quando outras pessoas morrem no seu jogo. Essas missões temporárias podem ser chamadas de side quests. E como são temporárias, vocês já sabem que elas existem por pouco tempo. Então não perca tempo e vai atrás de todas elas. Elas são as melhores. Assassin's Creed Zorages é um excelente jogo e eu estou gostando muito dele. Uma renovação não muito grande para a série. Nele você controla a Baia aqui em busca de vingança por... Não vou colocar spoiler aqui. E o jogo irá contar como nasceu o credo dos assassinos. E sim, vai ter um vídeo dele aqui comentando o seu review. Mas mais adiante, porque eu estou fazendo tudo nele. Certo? Aliás, deixa eu voltar para o Egito Antigo. E o jogo irá contar para o Egito Antigo 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 Ant